que desafio, né? Assim, assumir uma agência grande com orçamento superior a um bilhão de reais, num momento desses e sem poder trabalhar diretamente com a equipe e estar mais próximo. Eu não posso reclamar, porque eu pedi para estar nessa posição, né? Eu me apresentei para esse cargo, eu lutei por ele, tive sucesso e fui eleito e indicado. Então, claro, eu não imaginava que seria nessa contingência, né? Situação. Mas o que eu posso dizer é que é um trabalho apaixonante, porque, no fim das contas, o que me move, acho que move uma série de outras pessoas, é a possibilidade de mudar o mundo, de contribuir para um mundo melhor, onde as coisas, sei lá, sejam melhores do que são. Então, e essa posição, ela certamente dá essa alavanca, né? Um pouco a analogia do Arquimedes, me dê uma alavanca e eu me verei um mundo, né? Então, a FAPESP é uma alavanca incrível. A FAPESP é uma alavanca incrível. A FAPESP é uma alavanca incrível.